Escolher esmalte é fácil, né? A gente vai pela cor, vê aquela mais bonita e pá, leva pra casa. Mas e base? Qual é a boa? Qual vai me ajudar? Vem que nesse vídeo eu te mostro. Oi gente, tudo bem? Vocês estão muito por aí? Espero que sim. O vídeo de hoje é pra dividir com vocês quatro bases que eu acho que são assim maravilhosas, que são amor pra vida e que eu não vivo sei. Vamos conhecer? Quer fazer seu esmalte durar mais? Então aposta nessa base seda da Impala. Essa base eu fiquei conhecendo pela minha prima, meio naquele papo de conversas de comadre, em que ela me falou assim, ah, eu não sei porquê, quando eu uso essa base seda da Impala, eu percebo que meu esmalte acaba durando mais. Aí fui eu lá comprar essa base e do dia que eu experimentei até hoje, gente, eu não conheci nenhuma base que fizesse meu esmalte durar tanto quanto essa daqui. Eu aplico uma camada, ela é meio leitosa, mas na unha fica mais pra transparente. E quando eu uso essa base, o esmalte chega a durar uma semana intacto. Não sei se é em toda unha que funciona, mas na minha dá super certo. Quer uma base que oferece tratamento? Então aposta nessa daqui, na Nutribase Pro Nivelamento da Colorama. Gente, assim, quando eu comecei a pintar minhas unhas, quando eu era adolescente, no dia que eu comecei a pintar as unhas, eu parei de roê-las, porque eu roia muito, então as unhas eram fracas, enfim. Então eu sempre investi em base de tratamento pra dar uma fortificada, pra deixar as unhas duras, enfim. E uma base que eu uso há muito tempo, eu já experimentei muita coisa, mas uma que eu uso há muito tempo é essa daqui da Colorama. Ela tem ceramidas e vitamina B5. Além dela fortalecer muito a unha, no meu caso eu percebo bem isso, o legal é que ela tem esse pronivelamento, que em mim funciona assim. Sabe aquelas ondulações que algumas unhas têm? Na minha acontece, não em todas, não nas 10 unhas da mão, mas em algumas acontece sim de elas terem umas pequenas ondulações. E essa base, eu percebo que ela tanto dá uma disfarçada, e deixa o esmalte mais lisinho, como também eu percebo que ela ajuda a minimizar esse problema. É a base de tratamento que eu mais gosto, ela é um pouco leitosa também, mas não fica assim na unha, na unha puxa mais pro transparente. Recomendo muito. Quer uma base pra aplicar aquele esmalte chatinho? Então opta por essa daqui, é a base fosca da Top Beauty. Como vocês podem ver, ela tá quase no final, e também tem que falar que nesse finalzinho ela meio que endureceu um pouco, tem que colocar um pouquinho de óleo de banana pra usar até o fim. Mas pra quem usa essa base? Principalmente pra esmaltes como esse, em tons pastel, aqueles candy colors, que tem muito branco na fórmula, ou os próprios branquinhos, que geralmente costumam ficar manchados na unha, sabe? Então, quando você aplica uma base fosca, isso ajuda que o esmalte tenha uma aderência melhor na sua unha, e que o acabamento fica bem mais bonito. Quando eu uso uma base fosca, a principal coisa que eu observo nela é assim, é a secagem. Porque quando você aplica, ela tá brilhante, né? E até ela ficar fosca, tem um tempinho. Então ela precisa secar e ficar fosca pra você aplicar o esmalte. No caso dessa daqui da Top Beauty, eu acho super bacana, porque ela seca muito rápido. Então, eu passo, vamos supor, na mão esquerda. Quando eu vou começar a passar na mão direita, a mão esquerda já tá quase seca completamente. Uma camada basta, ela é ótima. Já tô no meu segundo vidrinho, agora eu tô correndo atrás de outro, porque tem isso também, gente. É um pouco difícil de achar, mas é maravilhosa. Quer uma base dois em um pra levar na viagem? Então, escolhe essa daqui, a Clara, da Impala, da coleção da atriz Isis Valverde. Gente, essa base, ela é assim, ela é transparente, como vocês podem ver. Então, ela funciona como base e como top coat. Eu, sempre que eu vou viajar, principalmente assim por um período, digamos assim, superior a uma semana, que eu não vou ter tempo de ficar dando muita atenção pra unha, enfim, eu levo essa base aqui na mala. Por quê? Porque, além dela funcionar como uma base muito boa, porque ela é fortificante também, e tem uma boa, assim, o esmalte, quando você aplica o esmalte em cima dela, acaba tendo uma boa aderência, ela funciona como um top coat. Então, você não precisa carregar uma base e um top coat quando você tá viajando, por exemplo, né? Basta você levar essa base aqui, que ela funciona muito bem pra devolver o brilho pro esmalte. Também acontece de, às vezes, vamos supor, depois de uns quatro dias que você passou o seu esmalte, ele já começar a ficar fosco, enfim. Então, você pode usar essa base aqui pra reativar aquele brilho bonito do esmalte. Recomendo muito, é muito boa, e acho que eu já tô no meu terceiro frasquinho. Então, pode ter certeza que funciona. Bom, gente, e essas foram as quatro bases nacionais que eu gosto muito, que funcionam muito pra mim, que eu já comprei várias vezes o mesmo item, já repus o estoque um monte de vezes, então, é porque elas funcionam. Já testei muita coisa por aí, mas as que dão certo pra mim são essas quatro. Agora, me conta, eu quero saber quais que dão certo pra você. Fala aí. Ah, e se você gostou desse vídeo, não esquece, dá um joinha aí pra ajudar a gente, ajuda muito a divulgar o nosso canal, e assim também é legal pra eu saber se você gostou desse vídeo pra fazer outros nesse mesmo formato, tá bom? Então, um beijinho, tchau!